Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô ótima graças a Deus e tô melhor agora que eu voltei a gravar, finalmente eu consegui recuperar meu canal. Pra quem não me acompanha no Instagram, vai começar a acompanhar agora pra você saber tudo o que aconteceu e se você estivesse me seguindo lá, você já saberia o que aconteceu, por que eu perdi meu canal. Mas de qualquer forma, gente, eu não vou falar que nesse vídeo senão ele vai ficar muito longo, então eu vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram que direto eu posto algo relacionado a isso, tá? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu postar aqui nesse canal, porque tem de tudo, gente. Tem desde maquiagem até dicas de como clarear o dente, esse tipo de coisa, tá? Então é isso, já deixa o seu like aí também, porque agora vai ter vídeo toda segunda-feira e isso agora é certo, gente. Eu tenho quem editar meus vídeos agora, o Thiago, ele é meu parceirinho agora aqui no YouTube, que vai me ajudar aí a fazer as edições, tá? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês muito bacana, que é sobre como clarear os dentes em casa. Muitas pessoas, né, pagam muito caro pra poder clarear o dente no dentista mesmo, é mais de 300 a 600 reais, então assim, existem formas que você pode utilizar pra dar uma clareada no seu dente em casa, tá? Assim, ao dentista. Lembrando que antes de fazer qualquer procedimento, você precisa consultar o seu dentista. Gente, o que eu vou usar, eu comprei no Mercado Livre, eu paguei cerca de 58 reais já com frete, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, se você quiser comprar do vendedor, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora o que vem dentro desse kit de clareamento em casa e vou especificar pra vocês o que que tem, como que faz. Eu fiz também um passo a passo de como você pode moldar o seu dente, moldar no seu dente certinho. Acompanhe aí agora o que vem dentro da caixa, tá? Gente, desse revendedor que eu comprei, veio dentro dessa caixa, deixa eu mostrar pra vocês. Veio dentro dessa caixa, ó, aqui tem o manual, tá? De uso. Dentro da caixa veio esse papel, esse plástico, né? Aqui dentro veio tudo. Veio usar seringas e tudo mais que eu vou mostrar aqui pra vocês. Veio as moldeiras, né, que eu já moldei, inclusive eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês como é fácil de moldar isso daqui. Meu dente de cima, meu dente de baixo, tá? Gente, veio 10 unidades dessas seringuinhas aqui de 3ml. A composição que tem dentro dessa seringa, peróxido de carbidamida, 44%, tá? Vem 3ml dentro de cada seringuinha dessa. Isso vai durar muito tempo, dá pra você comprar e usar com seus amigos, tá? Porque isso é muita coisa. Veio esse trequinho que você coloca na boca, ele acende a luzinha, ó. E aí, é como se fosse o V, né, pra você intensificar o processo de clareamento. Vem também, gente, 10 desses acessórioszinhos que é o que você vai trocar, né? Você vai colocar, vai tirar aquele que veio na seringa e vai colocar esse. Pra conseguir aplicar certinho a quantidade certa nas moldeiras, tá bom? Gente, eu fiz a primeira vez, assim que chegou pra mim, e ficou errado, tá vendo? Porque eu coloquei minha língua, posicionei minha língua no lugar errado. Então, vou orientar vocês que deixe certinho a sua língua no posicionamento certo pra não dar ruim. Porque acabou vazando o produto aqui e acabou entrando em contato com a minha língua e não foi uma experiência muito bacana, tá? Mas eu vou fazer agora com vocês, eu vou refazer. E aí vocês já veem mais ou menos como é que funciona quando a gente vai moldar ela nos nossos dentes, tá bom? Só pra explicar mais ou menos pra vocês, ela vem com um negocinho pra você segurar aqui, ó. Só que isso depois você corta quando você for usar. Então é interessante você deixar ela do jeito certo quando você for moldar nos dentes, justamente pra não acontecer isso que aconteceu com o meu. Que aí eu arranquei, deu ruim e agora eu vou dar um improviso aqui. Eu vou mergulhar na água só esse pedaço, que é o pedaço que deu ruim. E vou remoldar ele no meu dente, tá? Viu? As partes do vapor quente. Eu vou deixar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou colocar na minha boquinha agora. Vou mostrar pra vocês como é fácil de fazer a aplicação na boca, no dente, tá? Pra você ver como é fácil. Você tem que deixar de ir por cerca de 20 a 45 minutos diariamente. Ou seja, você pode usar isso todos os dias. Mas se você sentir uma certa sensibilidade no seu dente, o ideal seria você fazer poucas vezes na semana, tá? Porque isso sim causa uma sensibilidade no dente. Eu, como vocês viram, né? Eu fiz... Eu fiz errado. Então acabou que escorreu um pouquinho aqui da minha moldeira pra minha gengiva. E isso me incomodou durante alguns 2 dias. E isso não é legal, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês agora como que você vai fazer a aplicação na moldeira. Primeiro, você vai ter que tirar... Foca aqui, tá, gente? Você vai ter que tirar essa tampinha aqui, ó. Que ela é como se fosse uma rosca. Você desrosqueia. Tira a tampinha. Aí você vai e coloca essa aqui. Essa daqui é a que vem lá dentro da embalagem que eu mostrei pra vocês. Pra tirar é muito simples. É só jogar assim, que nem eu fiz agora. E saiu a pontinha. E aí você vai rosquear ela aqui. Ignora a minha unha, gente. Não dá tempo de fazer. Eu vou fazer hoje à noite. Rosqueou? Beleza. Você vai pegar a sua moldeira. Ó. E aí você vai colocar em cada buraquinho desse aqui que tem na moldeira uma quantidade, é... Como se fosse uma bolinha do tamanho de uma cabeça de um fósforo. É o que na descrição da pessoa que eu comprei, né, colocou. Em cada moldeira você tem que ter o equivalente a 0,25ml. Ou seja, no total, em cada aplicação, você vai gastar 0,5ml, tá? Então eu vou começar aplicando aqui só pra vocês verem mais ou menos. Ó. Eu vou colocar uma gotinha. Eu vou colocar nesse dente aqui. Outra gotinha. Eu vou colocar aqui. Outra gotinha 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 aqui. E assim nas duas moldeiras, tá? E aí você vai colocar na boca. Agora vai ficar um pouco complicado pra eu falar, gente. Mas, ó. Foi exatamente... Foi um pouco menos ainda de 0,5ml. Então eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Ainda foi um pouco menos de 0,25, ó. Tá vendo onde é que tá o negocinho aqui? Tá na metade do 1. Tem que ficar sempre na metade do completo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é 1ml. Você vai usar sempre na metade. Em cada aplicação. Agora vai ficar um pouquinho difícil de falar, porque eu vou ter que colocar esse trequinho aqui. Mas aí você vai colocar, né, na boca e deixar... Eu vou deixar por uns 20 minutos, tá? O resultado que dá parece que é imediato. Olha isso. Eu vou mostrar uma foto pra vocês. Eu já apliquei 3 vezes. Não foi 3 semanas nem nada disso. Foram 3 vezes que eu apliquei. Eu vou mostrar uma foto pra vocês de como que tava o meu dente. Antes de eu começar a aplicar. E como que ele tá agora. Inclusive eu vou pegar a réguinha pra mostrar pra vocês. Qual a... Quanto que ele já clareou. Lembra que quando eu coloquei ele tava entre o 6 e o 7, eu era o 7 e o 8, tá? Agora ele tá no 5 ou 4. Ó. Tá vendo? Ó. Acho que é esse daqui mesmo, ó. É o 5. Então, gente, é... Funciona. Vale a pena. Você só tem que tomar muito cuidado. Tem que usar com muito cuidado pra não machucar sua gengiva. Porque se você fizer errado a moldeira ou algo assim, vai escorrer pra sua gengiva e vai doer. Se você colocar mais do que é indicado na moldeira, vai machucar. Eu fiquei em uma semana pra me recuperar, só que eu fiquei em uma semana sem passar nada. Justamente pra recuperar a minha gengiva, tá? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Vale super a pena comprar isso daqui. Além de você usar, dá pra várias outras pessoas usarem. Dá pra você dividir com um colega. Porque dura e rende muito. Ou seja, você pode usar umas 3, 4 aplicações. Depois você vai... Fica um tempo sem usar. Depois que você vê que tá amarelando de novo, você volta a usar. Eu amei. Vale super a pena. E... Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com quem tá precisando clarear o dente, né? As pessoas que tomam muito café, muita Coca-Cola, sempre precisam. Que fuma também. Então compartilha aí com seus colegas. E fala pra todo mundo. Fala pra geral que eu tô de volta. E agora é vídeo toda segunda. Me aguardem. Se tiver qualquer dúvida sobre esse clareador, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Me segue lá no TikTok também. Essa rede tá bombando e eu tô por lá também. Então me segue lá também, tá? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.